Fala aí galera, quem fala com vocês é o Maurício, trazendo mais um vídeo para o canal E novamente aqui com o Watch Dogs 2, né? E vamos fazer a próxima missão aqui Depois de fazer a missão aí do carro, do Devil Von Devon, né? Cyber Driver Sim Sim Aham Eles não gostam que a gente use imagens daquele puto vendido, o Jimmy Siska Então vamos começar com ele, é o porta-voz mais famoso deles Mas é o Jimmy Siska, tipo, quando eu era moleque eu usava os óculos do Siska, a bola levantada Até sabia as falas de open window Isso, eu também, tenho até a noite de cheira Beleza Não vi nem folha, ou não, ou quer ou menos o Siska Olha só, deve ter um outro jeito, não é não? Sei lá Ele tá por aqui filmando o Cyber Driver Eu tava pensando, de repente a gente conversa com ele Fode a relação dele com o Anildão E vai que ele volta a ser menos babaca Aí vou poder voltar a usar a camiseta do Siska sem me sentir mal Aham, demorou pra entender, né? Ok, ok, então a gente foca no Siska A Anildão tem registros de suas celebridades contratadas A gente vai no centro aqui na área, entra lá e acha o arquivo dele Todo mundo topa? Dentro Vou reunir o pessoal daqui e encontro vocês lá Bora desentupir uns canos Aí, ouviram o cara? Desentupir Por muito tempo, predadores têm vitimado os fracos e oprimidos sob o pretexto da religião A igreja New Dawn é uma fraude Os cargos são definidos pelas contribuições financeiras A lealdade é comprada, com chantagem e medo Eles acham que são intocáveis Mas isso vai mudar O DedSec vai revelar os segredos e a verdadeira proposta da New Dawn Nos ajude Pegue uma máscara e protege num centro de recrutamento Coloque na rede o que pensa sobre os líderes deles Junte-se a nós no envio desta mensagem Já chega O DedSec vai revelar a verdade Faça dela o que quiser Isso é interessante, né? É uma proposta ilegal deles ali, né? O DedSec vai revelar a verdade Faça dela o que você quiser É, eu tenho que ir embora Aí, Amy, eu tenho uma coisa pra te mostrar Vou gostar de ver? Eu diria que as chances são 30 pra 1 contra Então acho melhor resolver isso logo Te vejo depois Vamos ver aqui Operação principal Ou ainda Operação principal Aí eu vou aqui Ficar mais pertinho Oh, não Ficar mais pertinho O que é isso? O que é isso? Se eles querem vir pra cima da gente, quero mais é que tentem. O HALM 2.0 é um S.O. com dentes. Aí, ele chamou a gente pelo nome? Aham. Ele não sabe com quem se meteu, mas ele vai ver. É por isso que eu tô tentando craquear o 2.0. Só tem um pequeno... Probleminha. Como? Aqui. Segura isso. Se afasta. Ótimo. O chip... É um pouco... Difícil de extrair. Olha, nem adianta tentar usar o hardware da versão antiga pra zoar com o novo S.O. Por quê? Porque eles mudaram as portas. Seguindo o guia capitalista de obsolesia programada. S.O. com o novo S.O. com o novo S.O. com a falha... Dia zero fresquinha. Uh, mas isso é mesmo uma pena. Exato. Por isso você, meu amigo, vai roubar uma carga de 2.0 da venda antecipada, antes que algum White Hat prestativo diga a HALM como... Não tá tá foda. Você tem uma relação bem estranha com a tecnologia. Sabe disso, né? Ele não falou sério. Eu acho que falou sim, cara. É, o carro se foi, né? Tá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Wow Ah Tá saindo medo, Zé Pera Ó, eu tô me guiando mais ou menos pelo mapa aqui Mas eu acho que esse cara tá meio longe, né Nem ter pego uma rota melhor Só que falta ele tá do outro lado da Bahia, né Aí eu tinha que dar uma volta enorme Marcos, você viu como tá nosso número de seguidores? A gente tá caçando encrenca A gente tem que mostrar pro povo a verdadeira face da Bloom, Marcos Quanto mais o tempo passa, mais eles ficam dependentes do CTOS Vão se acomodar Aí o DedSec vai virar a teoria da conspiração Tanto faz se o que a gente diz é verdade, se o povo não tiver disposto a acreditar É, mas é só o começo Quando mostrarmos as merdas que a Bloom faz as escuras Vai vir muita gente pro nosso lado Vamos acelera aqui Ok, tô no centro de distribuição da ROM Ótimo, ok Agora tenta encontrar o computador ou naqueles velhos quadradões A ROM salva as rodas usando uma combinação de número da placa e destino Como faria o retardado analfabeto? Se esse retardado sabe que tivesse uma imprensa? Bom saber Vão ver o que eu acho Cara, eu Eu tenho que dar um jeito de entrar ali Só que aqui só tem câmera do lado de fora Eu não consigo arrepiar lá dentro Pera aí Eu tenho que dar um jeito Eu tenho que dar um jeito Eu tenho um jeito Ah, aqui Eu tenho que dar um jeito Desdrava Hum-hum. Onde você tá? Tá bom. Tô com a lista. Ok, agora a gente só precisa ir até o centro de distribuição e encontrar a placa do caminhão deles que está no roteiro para o centro da cidade. Cara, isso é tão analógico. Eu te disse, notíssimo. O centro de distribuição tá ali. Então, o que me diz, cara? Você topa? Claro, eu tô muito afim de um ingresso pro jogo do Olones. Ótimo. A Carol vai ficar puta quando descobrir que eu tenho lugar dela do lado da quadra. Vamos ver aqui. Permaneça online para a descrição do livro. Câmbio. Por favor, eu só quero sair com vida daqui. Caramba. Câmbio. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, é isso aqui Vamos embora Estou com o carregamento, indo para aí Vou preparar a festa de boas-vindas Bom, é isso aqui Bom, é isso aqui Bom, é isso aqui Vamos lá Aí Tá, lixo 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 Busca aí Diz que eu trouxe alguma coisa boa Não, lixo Lixo Bom, você trouxe as paradas Elas são boas Podem ser do mal Não sei A gente está falando da... O robô Certo Bom, eu vou preparando esse pudim Enquanto você descola cafeína Pra gente Peraí, você quer café pra vocês dois? Não Ele é o robô Quero que você traga pra gente a cafeína Ok Descafeinado pra ele Descafeinado pra ele Ai, ai, ai Beleza, cara Essa missão já foi bem legal É... Muitos seguidores Muitos seguidores Ó, é isso aí Terminei essa missão Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui É... Aí na próxima Continuamos aqui O... Ah, eu vou encerrar esse vídeo por aqui Ah, vou encerrar esse vídeo por aqui Ah, beleza Eu vou encerrar esse vídeo por aqui E daí depois na próxima Terminar essa missão aqui da... Falou então Até a próxima Valeu